Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Papo na Boa, a gente tá gravando mais um episódio aqui com os caras que eu queria chamar desde que eu idealizei esse Papo na Boa aqui. Estou recebendo aqui a galera da Super Banda, Marcelão, Pedro, 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 porque é Pedrão não, é Pedro mesmo. Pode ser Pedro também. Pedro, Pedrão, galera eles são os vocalistas da Super Banda, uma banda que faz uma mistura, uma farofa musical muito louca. Cara, sejam muito bem-vindos aí, eu realmente quando eu fiz o Papo na Boa, eu sou fã de vocês de show mesmo, eu lembro que acho que no Carvalho de 2019 ou 2020, eu não sei se foi antes da pandemia, vocês estavam fazendo circuito lá no Ritmo Urbano e tal, meu irmão, eu fui quase em todo circuito, eu tava com a galera, a gente ia pra Ritmo Urbano, aí depois tocava em outro canto. Num dia eu escutava vocês três vezes. Cuidado pra não enjoar. Acho que foi 2019, eu não sei se foi 2019 ou 2020, tô meio que confundindo aqui, mas foi um circuito que vocês rodavam ali na Praia da Sama, no Carnaval, que foi massa. Sejam bem-vindos, deem um alô pra galera aí, se apresentem aí pra gente começar o nosso Papo na Boa. E aí galera, tudo bem? Sou o Marcelo, um dos vocalistas da Superbanda. Sou Pedro, vocalista da Superbanda também. Prazer enorme estar aqui, muito obrigado pelo convite. Show de bola. Pra quem não conhece, o Papo na Boa é um papo sem milíndres, sem mimimi, sem pauta, é um papo mesmo. A gente vai bater aqui, trocar uma ideia sobre a história da banda, sobre a história de vocês também, não falar só de música também, mas de outras coisas. Mas pra... ó, tá até rolando a musiquinha aí, ó, da Superbanda já aí. A gente vai falar um pouquinho da história da banda, mas antes, tem que falar das empresas que patrocinam isso aqui, que fazem esse negócio acontecer, né? Tem a nossa Juness, a empresa que tem suplementos nutricionais e cosméticos, que fazem você ficar mais bonito, mais jovem, mais saudável, você quer isso, né? Ninguém quer ficar mais gordo, mais velho, mais velho, mais feio, né? Então, produtos com colágeno, suplemento, muito top. Tem também a Xante Massoterapia, que é uma empresa que faz você relaxar, sair dessa correria do dia a dia. Aqui no Cocó, tem massagem relaxante, drenagem, tem todo tipo de massagem lá e é preço, custo-benefício muito bom. Pra quem não me conhece, sou o Eric Moreira, aqui o criador do Papo na Boa, e vamos começar. Cara, a primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês foi, quem teve a ideia, a gente vai falar da história da banda, mas quem teve a ideia de chegar assim, essa banda vai ser uma banda que vai misturar, vai fazer uma farofa? Vai. Foi nóis, né, pô? Não sei da onde é que surgiu exatamente, não. Mas foi tipo, como a gente começou numa festa de uns amigos nossos e tal, a gente se sentiu na liberdade de fazer isso. E a gente pensou também, pô, eu nunca vi, até então nunca tinha visto, ninguém fazia. Aí, tipo, é, vamos, pô. Se for duas músicas boas pra juntar, vai dar certo de qualquer jeito. Massa. E o background de vocês, bem, vocês são músicos, ou só vocal, como é que funciona isso? Cara, assim, formação acadêmica em música ninguém da banda tem, né, mas eu toco violão e canto, faz muitos anos, toco e canto profissionalmente desde meus 18 anos, toco 33, já tenho uma estrada. O Pedro toca violão mais pra compor, né, do que profissionalmente, mas canta desde muito tempo também. Quase todo mundo da banda, é, já tinha outros trabalhos com música, tinha outras bandas, é, o Pedro e o Yuri tinham a H-Girl, que era uma banda autoral, o nosso batera, o Luquinhas e o Pedro Faris, o baixista, também tinham a Desvirtuosos. Eu tinha vindo, minha última experiência tinha sido na Capitão Eu, e o Ericzinho, a guitarra era da Boy Band. O nome da banda era esse mesmo. Boy Band? É, o I no final. O cara não tava com a ideia muito boa pra fazer uma banda, mas ia ser Boy Band, né? Não, é massa o som dele, eles tocavam uns brega, uns brega misturado com rock. Autoralzão também. Autoral. Era. Foi complicado, né, fazer um autoral, ainda mais um brega, assim, pra hoje em dia, né? É, é difícil. Que não é uma parada que é tão comercial, né? Sim. Aí, enfim, cada um tinha seus trabalhos, a gente foi convidado pra fazer essa banda especificamente pra festa dos Amigos Nós, que iam ser quatro meses de festa, iam ser esses quatro shows e a banda... A festa é o quartinho, né? É, o quartinho. O nome da festa. O quartinho. Era uma festa bem... Tem um duplo sentido aí? É possível. Sim, aí vocês juntaram... Antes, cada um tinha os seus projetos musicais. Isso. O teu era mais relacionado ao quê, Pedro? Como era rock. Rock, rock mesmo. Rock, autoral. É, aí a gente foi convocando, tipo... Na verdade, tu, né, foi convocando. É, eu e um outro guitarrista na época, a gente foi recrutando a galera. Tipo, mas quem que tu conhece? Porque a gente tocava, assim, no meio autoral e tal, mas a gente não conhecia a galera que tocava mesmo no circuito, né, de festas. Sim. Aí a gente tinha que ser os amigos. E aí a gente foi recrutando e deu certo. E tem, assim, tu era do rock, tu tocava voz e violão o quê? Acho que era mais MPBzona, assim. MPB. Uma das bandas que eu tive antes, tocava, era Bossa Nova e Afro Samba. Porém, desde Pivete, que, assim, eu era tanto do rock do cão quanto dos funk também. Acho que a gente sempre foi bem múltiplo. É, assim, bem brasilidade mesmo, né? Porque, assim, o Brasil é uma mistura de tudo, né? Exatamente. Então, a banda de vocês faz uma mistura de tudo, tanto internacional como nacional. Nada mais brasileiro que isso, né, pô? Sim. E aí vocês foram... Eu tava lendo um pouco sobre a banda. Vocês começaram a se reunir em 2015? Foi. 2015 pra 2016. Primeiro show foi 25 de setembro de 2015. Nessa festa que vocês tinham falado. É. Exato. E a gente já fechou pra quatro dados, porque, assim, a maratona do quartinho era uma festa por mês, lá numa missis. Isso, sem você nunca ter ensaiado juntos, nada, você montava estruturando a banda. É. E aí a gente... Eu não lembro quanto tempo a gente... Eu não lembro quanto tempo a gente precisou ensaiar pra primeira. Não lembro mesmo. Mas também não era... Era uma hora de show só, né? Era uma hora de show. Aí você já... 50 minutos de show. É, isso já ajuda. A gente já tava acostumado com esse tamanho de show também, por causa das bandas autorais, né? É. Na época aí... Numa missa, saudade daquele amiz, sim, pô. Lá era bom, calorzão da porra, mas era bom, tinha também aquela pizza, mas as festas em si lá... Não, uma das coisas mais incríveis pra gente foi isso, porque, assim, a gente criou a banda pra tocar na festa e nosso primeiro show já foi um show pra 700 pessoas dentro da missa. É, a festa foi um sucesso, né? Lá bombava. A gente já começou com público garantido em quatro shows. Massa. E de cara já, a galera já gostou? Já. Então tá a galera quanto a gente. Foi. Eu lembro, nunca vou me esquecer, que quando a gente começou a tocar, vai sacudir, vai abalar. Aí eu vi a galera vindo com a gente, foi muito louco. Eu pensei, é, talvez dê certo. Porque a maioria das músicas que vocês cantam são hinos dos seus segmentos, praticamente. É, pois é. Que a galera gosta, se amarra pra caralho, e quando vê misturado com outra coisa, aí vê uma novidade. Exatamente. E o cara da festa lá era do Amices ou não? A festa era no Amices? A festa, na verdade, começou no At Home. Foi. Vixe, ficava ali na rua, né? Eu lembro, no At Home. Eu andava ali também, hein? Era um rostozinho e tinha um pubzinho embaixo. Era uma festa pra 30 pessoas. Começou lá, começou lá. Começou lá, aí depois foi pra Amices, que aí, na verdade, era uma festa só de DJs, né? Quando eles foram pra Amices foi que eles... Começaram pra banda. Começaram a colocar banda e tal. O Pedro até tinha tocado antes, né? Com a Ant Group. É. E depois de lá ainda foi pro Armazém. Fizeram o Praia do Futuro. Foi um negócio que foi crescendo, assim. Cara, o que vocês acham que deu ali na... No Dragão do Mar, que morreu quase todos os pontos lá. A Orbit, a Amices que tinha ali. Tinha outros picos também bacanas. Cara, assim, eu tenho uma visão sobre a cidade que talvez tenha a ver com isso. Sim, eu acho que a gente tem... Isso eu acho que é culturalmente na cidade com relação a quase tudo. A gente tem uma cultura, uma mania de eleger lugares e festas e etc. como o lugar do momento, né? Aí a galera vai pro lugar do momento, aí do nada elege outro canto como lugar do momento e deixa só a terra arrasada pra trás, tá ligado? Assim, eu acho que a gente faz um pouco isso e é meio preocupante, assim. Porque são regiões da cidade super importantes culturalmente. E eu acho que não pode morrer. Inclusive, lá onde era o Amices, agora tá... Gandaya. O Gandaya a gente tocou o dia desse lá. Mas a gente tocou lá depois... Mas praticamente a mesma estrutura, o cara mexeu muito lá. A estrutura de dentro é praticamente a mesma. A gente tocou lá depois de muitos anos. E foi muito massa, né? Foi o palco que a Superbanda nasceu, a gente tocando lá de novo, foi massa. Foi, a gente só tinha tocado lá na época da Maratona do Quartinho mesmo, 2015. A gente só tocou lá no Quartinho. E foi massa, lotado. O nome hoje lá é Gandaya? Gandaya. Estilou um bar também, pizzaria também? Não, é uma casa de show mesmo. É, casa de show. Então ele não abre direto, é só quando vai fazer um show específico, uma festa específica. Eu acho que é uma casa fixa, né? Parece que abre direto, porque lá pelo lado do calçadão, né? Do outro lado. Eles, às vezes, botam uma bandinha lá do lado de fora, botam umas mesas e tal. Então, eu nem sei se eles estão funcionando como restaurante, mas o que a gente tocou era o esquema de show mesmo, fechado. Bexiga segue lá firme. Cara, como é que o Bexiga segue firme e as outras paradas que eram massa acabaram, mano? Bexiga segue firme. O Órbita agora se chama Cósmica, né? É, Cósmica, aquela Edgel que vai administrar, né? Mas eu acho que ele vai ser focado para o público LGBT ou vai ser aberto a... Não sei, ó. Não sei, não sei. Mas é a mulher do futuro que está na frente, né? Até quero chamar ela para bater um papo aqui. Sim. Bater um papo aqui. E aí, quando vocês foram, começaram a ensaiar e tudo, e o nome veio de onde? O nome veio... Estilo Vingadores, juntamos um monte de herói a super banda. O nome foi tipo... Mas foi por falta de nome. É, porque era para a gente pensar. Era para a gente pensar o nome. Vamos lá, pensar. E acabou que nessa loucura de ensaio, a gente não parava para pensar em nome. Não rolava. Aí tinha que fazer o cartaz da festa, e aí o Jorge, que é um dos donos da festa, ele botou lá, super banda quartinho. Super banda do quartinho. É, aí... Pronto. E a ideia, na real, a banda... A gente ia fazer esses quatro shows e pronto, acabou. Se cada um ia voltar para o seu sistema. Era mais uma inversão mesmo para vocês, que já tocavam. Era. Só que como foi um negócio muito impactante para a gente mesmo, assim, vamos continuar. Vamos continuar. E o lema da banda, que vocês sempre falam, é... Toda mistura será exaltada, né? Toda mistura será exaltada. O Papo na Boa é mais ou menos isso aqui. Eu já achei. Aqui vai passar o vice-prefeito, o Preto Zé Sérgio Cuca, a empresária, o cantor... Uma mistura de tudo aqui. Irada. É exatamente essa mistura que traz diversidade de informação para a galera. Eu gosto de um podcast, né? É, e isso que a gente fala, acho que... Às vezes a galera nem capta muito, assim... A gente não está falando só de música, também. A gente não está falando só de misturar as músicas. E o 992, o vídeo de que dá onde? Aí a resenha é grande? Ah, não. É o meu celular. O final é 992. Como isso? Rapaz, isso aí... O negócio do me liga. Porque foi lá no Spotify, tem 992, YouTube, 992. Eu pensava que era alguma coisa da... São coisas que nascem da cabeça. Espirou, né? Da cabeça do Pedro e do nada. A gente estava ensaiando um dia... Aí, no meio de uma música, o Pedro falou no microfone... Me liga. Aí o Yuri começou a rir. É porque era tipo um forró. Aí, às vezes, a galera do forró fica dando os recados, né? Não sei o quê. Ah, não sei o quê. Prefeito, não sei o quê. Não sei o quê. Aí, no meio da música, eu falei... Me liga, hein? Me liga. Aí eu vi que o Yuri, o guitarrista da banda, riu. Aí, opa... Aí eu levei para o show. O show é o seguinte. Foi no Rio Mar. Aí eu falei pra caralho. Me liga, me liga, me liga. Aí ficou. E o bom é que ele falou... Me liga, 9992. Foi, eu errei. Aí depois ele chegou. Depois de alguns shows falando isso. Ele, macho, eu estou falando o meu número errado. Eu vi o que você deu uma confusão com o Gustavo Lima, né? É verdade. Foi. O Gustavo Lima criou uma música lá... Que ele dá um número completo. É, foi. Ele dá um número completo. Inclusive, o começo era 992. É? Não, eu ouvi dizer que era 9912. Eu não fui olhar a letra pra não ficar triste. 992. Olha, o cara decorou. É dado aqui. Só que era um número que existia. Eu acho que ele chutou o número. E era um número que existia. Era de uma mulher. Ela estava processando ele. Eu vi isso. Ia ganhar uma grana porque ela estava sendo incomodada o tempo todo. Imagina a loucura. A galera ligando. A galera no show pegava notando. Meu irmão, vou ver quem é essa dona que o Gustavo Lima está falando. Aí ligava, dava o número lá. Não acho que tu me permite aumentar a temperatura aqui só pra não morrer. Acho que tá desligado, não. Tá nada, meu amigo. Tá nas minhas mães. Tá aqui alguma coisa. Tô morrendo de frio. Ah, então vou baixar aqui pra mim. Pronto. Valeu, garoto. E aí, cara... Você falou desse show do Rio Mar. Eu lembro. Eu lembro do... Foi até tipo um... Como é que chama? Fez uma produção toda especial lá. Foi no carnaval? Pré-carnaval. Foi no pré-carnaval. Foi tipo um... Como é que chama? Um trio, né? Ah, sei. Ah, sei. Um show no palco lá que parecia um trio. Não, isso aí foi já na pandemia. Isso aí foi a live em 2020, né? Foi a live na pandemia. Na pandemia. Eu lembro até que eu ficava... Uma das lives que eu senti falta foi de vocês. Porque a gente ficava vendo aquelas... E subindo no auge do lockdown mesmo, né? Tinha live de tudo, né? Aí eu falei. Eu acho que eu mandei um dia aí pra vocês. Se vocês procurarem aí mais pra trás lá. Porra, superbanda. Faz uma live aí, cara. Tipo, mandando assim. E aí... Como é que foi esse período do lockdown pra vocês, pô? Péssimo. Tá riva. Claro que foi horrível pra todo mundo, mas... Pra quem vive de eventos, né? Viver assim no sentido de... Tanto financeiro como de se realizar mesmo. Pra vocês foi mais foda ainda, né? Eu acho que foi basicamente um ano e... Sei lá, oito meses de roça total, assim. Zero trabalho. Não que a gente tenha deixado de ser convidado. Existe isso também, assim. Porque tinha os clandestinais, né? Exato. A galera tava convidando, só que a gente não tava topando, assim. É, porque podia andar uma merda pra banda, né? Um nome, né? Não, nem só o nome mesmo. A gente tava com medo. Com medo do... Bateria com filho novo. Baixista com filho novo. A gente tava assim... Passou um tempo trancado mesmo. Pra se preservar. E foi assim, tenso. Ainda bem que a gente tinha uma certa organização financeira que a gente conseguiu se segurar em cima disso. Mas foi um período bem complicado, assim. Da gente, inclusive, de incerteza, né? Foi. Quando é que a gente volta? Como é que a gente volta? Será que a galera vai lembrar de nós? Porque, assim, tu é psicólogo também, de formação, né? Sim. O Pedrão também trabalha com outra coisa. É, publicidade. Publicidade. E a galera da banda, cada um também tem seus rolês. É, mas no final das contas, o trabalho oficial de todo mundo, assim, hoje em dia, a renda de quase todo mundo da banda, é a banda mesmo, assim. É, é fácil. A gente faz outros trabalhos, mas a renda principal de quase todo mundo é a banda. Eu trouxe aqui também um amigo meu, vocês devem conhecer, o Maurílio Roca, né? Sim, claro. Ele é meu parceirão, meu irmão. E a gente passou muito tempo falando sobre estilos musicais. Porque no Brasil, assim, hoje você falar de música popular brasileira é outra, né? E a questão comercial. A gente estava falando que o rock meio que parou no tempo nesse sentido, né? Tanto de produzir... Pô, você vê que quem são as bandas hoje referência do rock? São as mesmas de 30 anos atrás, né? Então, meu rock, nesse sentido, parou no tempo e parou no tempo também de se vender como produto. Hoje em dia, se comparar com o Sertanejo da Vida, né? Não falando de qualidade, mas saber se vender, festival, não sei o quê. O rock meio que parou no tempo nesse sentido. É difícil explicar, não sei se a questão é parar no tempo. Porque se a gente for olhar, tem muita bandeirada. Assim, eu estou falando também, mas eu não vou atrás. Mas tu olha da bolha, né? Não, pois é. Eu estou falando sem ir atrás, eu não conheço. Eu estou bem por fora. Sim. Mas eu sei que tem, entendeu? Tem muita gente que gosta de rock e tal. A questão é a seguinte. Antes, muito tempo atrás, anos 90, até esse começo de 2000, acho que a última bolha do rock nacional foi tipo Fresno, Forfano e tal. NX Zero. NX Zero, é. A coisa era muito menos segmentada do que é hoje. Hoje em dia, agora tudo é muito segmentado. Naquela época, não. Para furar a bolha é muito mais difícil. É, e eu acho que... Quando eu falo em furar a bolha, por exemplo, essa galera do trap que eu tive aqui, eu recebi uns amigos meus que são de trap e tal. O trap, eu conheço funk, hip hop, mas o trap eu ainda não conhecia tanto. Então existe a bolha deles ali. Por exemplo, o Xamã furou a bolha, o Matuê. Pois é. Essa galera está começando a... Pessoas de outro gênero estão escutando. Exatamente. Mas também, se tu parar para pensar, tem muita gente ainda que mesmo a gente, talvez esse furou a bolha, seja a gente achando que furou porque chegou na gente. Mas talvez não tenha furado. Tem muita gente que eu conheço que não sabe o que é o Matuê. Entendeu? Da nossa idade. Gente, da nossa idade. É... E eu acho também que as bolhas se sustentam hoje em dia. Tem isso também. Sim, tem isso. Tem isso também. Da galera conseguir sobreviver dentro das bolhas, né? Antigamente era tipo assim, Legião Urbana. Todo o Brasil conhecia a Legião Urbana porque todo o Brasil conhecia tudo que fazia sucesso. Mas aí também tinha parado a forma como a música era vendida comercialmente antigamente. Porque o cara ia para a rádio, ia para a TV, isso aqui. Hoje em dia está tudo numa playlist de Spotify. Está tudo descartável. O cara escuta uma playlist aqui, já descarta. Até o Mário falou isso. Irmão, antigamente você escutava um CD. Você escutava tanto CD que o bicho furava. E hoje em dia não. O tal Spotify aqui tu escuta, daqui a pouco já vai para outra. Está muito descartável a música, né? Acho que não é nem tão descartável, não. É segmentado mesmo como o Pedro disse. Eu acho que exatamente essa questão, por exemplo, do Spotify leva a isso. Porque, como ele disse, na época todo mundo ia conhecer o Legião Urbana porque estava tocando na TV, no rádio e etc. Hoje em dia você vai escolher o que é que você vai escutar. Você vai pegar o celular e vai escolher o que é que você vai escutar. Antes era meio que... Era o que tocava. Chegava até você, né? Vocês acham que é mais difícil ou mais fácil estourar uma banda hoje? Porque, por exemplo, naquela época, se você chegasse o empresário com uma bala na agulha ali, Toca na TV, toca na TV todo dia, toca na rádio, toca na rádio e o cara estourava. Naquela época era muito mais fácil. Hoje em dia, se você tivesse um apoio por trás, era muito mais fácil do que você tendo um apoio por trás hoje. Agora, sem nada de apoio, é mais fácil hoje. Porque você está jogando na internet da mesma forma que o grande joga na internet. YouTube, né? Só entre YouTube e Spotify. Agora, com estrutura, eu acho que era muito mais fácil do que antigamente. Como assim? Com estrutura? Com estrutura. Com estrutura ter um apoio grande. Na época era gravadora, entendeu? Empresário grande, diretor e tal. Hoje em dia, o cara pode comprar essa estrutura. Mas isso não garante que ele vai... Não garante que vai estourar, que vai ganhar na graça do público. Essa parada de como a música se vende hoje em dia realmente mudou muito. Inclusive, eu acho que eu estava escutando um podcast do Vocalite do Fresno. Ele estava falando isso. Cara, chegou ali no finalzinho da banda ali. Não sei se era do Fresno. Ele falando, cara, a gente gastava grana com uma coisa que não precisava mais. Que era com o cara de programa de auditório e tudo. Mas tudo na internet hoje em dia. Não precisa mais gastar essa grana com essas coisas aí, não. Esse jabá que chama. E se tu for parar pra olhar, coincide com o crescimento das redes sociais, entendeu? A nossa grande e última bolha do rock, Fresno, Fofan, não sei o quê. Não tinha ainda. Falei em 2010 e pouco. Em 2005, né? Não, mas o final assim... Ah, sim, certo. Até 2010 ainda tinha... As redes sociais ainda não estavam estouradas, né? Pois é. Aí quando foi, segmentou tudo. E se tu for perguntar pra algum cara que curte rock, ele vai te dar o nome de várias bandas boas e que se sustentam e que rodam pelo Brasil todo, entendeu? Sim, total. Só não é mais, assim, massivo. Hoje em dia, a coisa... A grande coisa massiva que tem é a Anitta. É. A Anitta todo mundo conhece. A mulher pode falar o que for dela, mas a mulher comercialmente, empresarialmente, ela é foda. É incrível. Você vê aquele documentário dela no Netflix, vocês já assistiram? Já assisti. Que mostra o lado dela empresário, até escrota, né? E tal, mas escrota no sentido de... Bora, bora, faz direito. É, botando a mão em todos os âmbitos do negócio dela, né? Eu acho que a Anitta é o que mais chegou perto dos grandes sucessos que a gente via se formando antigamente. Porque, por exemplo, até se a gente pegar grandes nomes do sertanejo, vai ter gente que não conhece. Sim, total. Sim, total. Entendeu? A Anitta todo mundo conhece. É. Essa furou a bolha de um jeito, né? Furou todas as bolhas. Até nacional, os tetos aí, total, né? Olha, e assim, como é que vocês... Eu fico imaginando como é que vocês vão escolher repertório. Porque, tipo assim, um joga a ideia lá de um querer misturar um rock. Porque uma das misturas mais loucas que eu acho de vocês é botar... Nambicon, e na hora que eu te... Não. Essa é uma das misturas... Link Park com Maiara Maraíza. Pronto. Nós não estávamos lembrando de que era o outro lado lá. Pô, vocês misturaram Link Park com Maiara Maraíza e ficou bom pra caralho. É uma das misturas que eu mais gosto. Mas, na hora de fazer o repertório, como é que vocês decidem? Ó, vamos misturar essa com essa? Como é que é esse processo criativo aí? Acho que varia, né? De mistura pra mistura. Varia. Tem umas que a gente pensa, essa aqui tem a ver com aquela outra. Tem umas que a gente pega o violão e fica tocando uma sequência de acorde lá e surgem as ideias. E tem outras que só a gente vai tocar essas duas músicas juntas e não importa se vai dar certo, se não vai dar certo. Se vai ficar forte. Exato, se vai ficar forçado ou não, a gente toca. Porque dentro do show vocês dão uma mistura legal de animação pra caralho e também dá um romancinha ali e tal. Sim, sim. Então também tem que ver isso, né? Não dá pra estar só animado. É, pois é. Porque senão a galera não aguenta também, né? Tem que dar aquela baixadinha, mas aquela baixadinha que dê pra curtir também e tal. Sim. Esse negócio do repertório aí é muito... é Deus. Eu vejo assim, vocês falaram que não tinha ninguém fazendo isso e tal. Realmente, do jeito que vocês falaram, não tinha. Mas assim, não sei se a Transacionais é tão antiga. Mas ela meio que mistura também um monte de coisa, né? Não, é... Na verdade, o Transacionais... é um negócio assim, incrível. Um dia talvez a gente chegue a fazer isso. Não sei nem se eles misturam uma música na outra, mas assim, eles tocam, como o Jalson mesmo fala, né? Música retro-brasileiro com muito orgulho. O show dos caras é assim, dá o start e não para até o final. Eles ligam o D'Angelo. Aí ele vai tocando a terra. Vai tocando a terra. Liga o batera lá, meu amigo. Ele não para até o final do show. É tudo emendado, tudo emendado, tudo emendado. Vocês já fizeram show com eles pra caralho, né? Já, já. Você tá trocando. Direto. Desde o começo. Nesse fim de semana a gente tava junto num casamento. Foi. Eu vi aí vocês todos na beca lá. Né? Que normalmente é com a bermudinha e tal. Porque até pra apresentação no palco vocês tem energia pra caralho, né? Vocês dois, né? Eu até tava com a minha namorada no show de sexta-feira do Orla lá, que ela queria ir e tal. Tava mortando a semana. Eu falei, beleza, vamos. Aí até porque vocês e eu também tá lá, eu, pô, vamos lá e tal. E eu fico imaginando assim, meu irmão, eu passei a semana trabalhando e, olha, tá botando um show. Um dos shows de vocês aí pra mostrar a energia dos caras. Eu passei a semana trabalhando e aí eu tô morto. Às vezes eu pro negócio desse tô morto. Mas vocês que estão na frente não tem essa história de tá morto. Tem que tá bem toda hora no palco, né? É isso. Exato. Meu amigo, esse dia que tu tá falando aí, eu tava passando mal. Tu lembra, né? Tava, tava. Poxa, eu tava mal e eu não sei o que... Tive uma queda de pressão, não sei o que é que foi. Eu comi, botei sal debaixo da língua e nada, nada, nada. Meu amigo, vamos nessa. Subi no palco. Faz de conta que tá tudo bem, vamos nessa. E tal hora você fica de boa mesmo, porque a energia da galera também é muito massa. Porque uma coisa é o baixista tá lá mauzão, ele tá lá só, né? Baixinha e batalha tem que ter energia também. Mas os outros, mas o vocal, principalmente no chão de vocês. É porque a galera vê... A gente é mais ou menos a transmissão com a galera, né? Sim. A gente tem que passar também como a gente tá pra galera. Assim, eu fico imaginando quais são os perrengues que vocês já passaram fazendo show. Até tava vendo um vídeo de vocês já saindo do Instagram aí, de um maluco aí que vocês estavam tocando a música, ele... Pô, conta esse perrengue aí que eu achei engraçado pra galera. Eu conto? Vai, conta. Rapaz, era mais ou menos o começo da banda. Acho que ele devia ser o segundo ano de banda, terceiro no máximo. A gente já tá com quase sete, né? E a galera, assim, querendo ou não, até hoje vai muita gente desavisada, assim, pro show e não entende muito bem o que a gente tá fazendo, né? Os caras misturando as coisas aí. E nesse dia a gente tava tocando lá no armazém. Públicosão lotado e tal. E a gente, na época, tava tocando o Mantenha o Respeito do Planete Ramp. E a gente emendava com o Preta do Beto Barbosa, né? Tá que pariu, louco, né? Aí o cara curtindo pra caralho lá na frente, curtindo muito. É, Matheus, respeito, não sei o quê. Aí, de repente, a gente... Preta, fala pra mim. Meu amigo, pensa numa revolta grande. E ele fez? Grande, grande, grande. Primeiro que ele tava cantando. Mantenha o respeito. Ele transitou para... Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Com uma garrafa em punho aqui. Não. Tava doidão. Arramou-se de uma long neck pra jogar na gente. Pra jogar na gente. A sorte é que tinha um segurança lá próximo. O amigo dele segurou também. A galera foi segurando o cara e... Eu só olhei pra cara dele e se divirta, meu irmão. Tudo certo. Foi muito comédia também num casamento. É uma história menos dramática que essa. Mas num casamento que a gente tava tocando, a gente começou a tocar uma que a gente misturou com o Nirvana, né? Aí... 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 Eu não sei porquê. Eu olhei pra esse cara lá de longe. Acho que é porque ele era careca. Aí tava fácil de ver, né? Aí eu vi só a cabecinha vindo. Vindo. No meio da galera, né? Furando, 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 furando. Aí quando ele chegou, a gente começou o funk. Treme o bumbum dando. Aí só veio assim, ó. Pô, velho, murchou a língua. Pogadasso. Mas o que eu acho mais legal é que normalmente essa galera, a galera mais do rock e tal, que no começo do show tá meio sem entender, às vezes fica até meio ofendido, no final do show tá dançando tudo. Tá mais dançando. É, tá dançando tudo, curtindo tudo. Porque ele mal escuta rock hoje em dia, pô. Quando ele escuta rock, misturado é bom demais. Você olha assim, em Fortaleza, você vê onde que toca rock hoje em dia. Não sei, vocês estão mais no circuito aí. É, no Floresta. O Floresta, no Noturna. O Búzis fechou o Noturna ali também, né? Não conseguiu enganar, né? É um local pequeno, né? Floresta e ali no Toca do Passo. Mano, vocês tocaram lá, porque também é a chitura pequena, né? É, algumas barracas de praia tocam também, né? Tipo... Ah, ali no Roots. Ah, no Roots de vez em quando tem também. Ficou cuidado ali, aquele bar, né? Ficou bacana ali. E assim, eu pensava que isso ia ser com uma parada que era cara pra caralho, porque os donos eram mesmo donos do Giz e do Moleské, né? Mesma galera. Os caras investiram pra caralho ali. Sim, o espaço é massa. É massa. A primeira vez que eu fui lá, eu achava que era cara... Ó, tô até fazendo propaganda aí. Vou cobrar depois deles aqui. Mas lá é bacana, eu achei os preços justos e tal. Agora, lá dentro, parece que agora eles já mudaram, porque estão começando a cobrar. Acho que é 30 conto pro Covel. Não, é. Lá dentro tem... É, porque Covel, eu só apoio o Covel e tal. Eu nem sei como é que funciona hoje em dia, porque não sei se a galera recebe mesmo, o artista, ou ele recebe um fixo já combinado. Como é que é aí? Essa briga é grande, ele não quer se meter, não? Não, vou contar. Vou contar. Como eu te disse, minhas raízes aí na música eram voz e violão, né? Sim, barzinho, né? Barzinho. Aí era o seguinte, mas o barzinho funcionava da seguinte forma. Quando era... Eu tocava num bar fixo dia de quarta e dia de... Sexta era sábado? Era sexta, né? Era quarta e sexta. Quarta e sexta. Quarta-feira, eu recebi o Covel integralmente. Se desse cem pessoas, pagando, sei lá, na época devia ser seis. Não, era seis contos faz tempo. Se desse cem pessoas, eu ia receber meus seiscentos contos. Se desse três pessoas, eu ia receber meus dezoito reais. Sim. Quarta-feira, certo isso? Isso pra tocar três horas, meu pai. Porra. Aí na sexta-feira, que era sempre lotado, entupido, aí eu recebi um fixo de cento e cinquenta reais. Caralho, velho. Tá ligado? E eu lembro, cara, que quando eu passei um tempo sem tocar e tal, e quando eu vou... Tá rindo, né? Porque não era tu. Eu tô rindo porque eu lembro das quartas-feiras. Era tipo cinco pessoas. E ganhava seiscentos e o negócio lotado. Ah, eu lembrei outro lugar de rock agora que veio aqui, Bills, 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 Bills. Lá do BNB ali, bacana ali também. Não, aí, eu lembro que quando eu tava pensando em voltar a tocar em barzinho... E ele justificava o quê? Peraí, ele justificava o quê? De ser cento e cinquenta? Não, é porque assim, vamos fechar um cachê. E na época, isso faz meio de dez anos já. Na época, você tocava em bar e recebia isso mesmo. Cento e cinquenta contos, duzentos contos. Eu era um cara novo e tal. Aí eu tinha fechado o valor. Aí ele, não, na quarta-feira, cara, como é um dia mais arriscado, vamos fazer pelo couvert. Porque aí, se não der o teu cachê todo, eu vou me prejudicar. O dono do bafalava, né? Só que dava que era bom pra ti. Não, entenda. Na quarta-feira. Na quarta-feira não dava ninguém. Ah, sim. Na sexta-feira que era lotado, que ia dar bom pra mim. Entendi, entendi. Que ele devia arrecadar oitocentos contos. Ele me dava cento e cinquenta. Entendi. Eu lembro que eu conversei com uns músicos que estavam tocando no, não vou dizer o nome não, um restaurante ali na Costa Barros, que era enorme. Eu cheguei, isso na época eu tava pensando em voltar a tocar em bar, né? Aí eu, galera, quanto é que vocês cobram aqui, não sei o quê. Não, a gente cobra quatrocentos reais. Era uma banda com quatro caras. Ou seja, cada um saia com cem contos. Aí eu, porra, e quanto é que eles arrecadam de couvert aqui? Aí, rapaz, ele devia arrecadar uns dois mil reais de couvert. É foda. E pagava quatrocentos quanto pra banda. Por quê? Porque, pelo que eu saiba, existe uma lei do couvert, só que a lei do couvert, ela obriga o cliente a pagar depois de tal hora, mas não obriga o estabelecimento a repassar integralmente pro músico. Tem um negócio errado aí, né? Entendeu? Então, assim, você encontra o cliente e acha que tá pagando pro músico e às vezes você não tá. Mas isso aqui no Ceará ou no Brasil todo é assim, mais ou menos? Vocês têm uma noção? Eu não sei dizer assim, direitamente. Troca ideia com a galera do músico, mas... Acho que é parecido, né? Porque, assim, na gringa também, a galera é mais valorizada também, não sei se de maneira geral, ou de estilo musical. Mas essa parada do couvert é foda. Meu pai até tinha, na época, uma briga nisso aí, projeto de leis, as coisas relacionadas a isso, pro couvert e totalmente pro músico, né? Sim. Mas é complicado de você ter esse controle também, né? Não, e assim... Você como músico, tô falando. Não, e eu até entendo que a parte do couvert vai pra sustentar com que a música aconteça. Sei lá, som, parte pra energia, sei lá, se tiver um técnico de som. Porém, isso tem que ser um pouco mais bem calculado, tá ligado? Porque, assim, quando vai dar bem bom pro estabelecimento, a gente fecha um fixo lá embaixo. Quando vai dar ruim pro estabelecimento, a gente paga só o couvert. Aí é sacanagem demais. É demais. Hoje vocês estão com alguma agência ou empresa e tal? Ou vocês fazem na marra mesmo? Só nós. Na tora. Só a gente. Pra ir atrás dos shows e tal? Só a gente. Nossa empresa. Me liga Music Produções. Me liga 992. É sério mesmo. Não dá emprego. Me liga Music Produções. Mas eu vou falar o que vocês fazem, uma coisa ruim pro público de vocês, né? É foda. Isso aí tem que ser dito. Às vezes eu tô num canto, escutando a música tal, porra do rock, e aí na hora do refrão vem a... Me lembro da virada pra outra música de vocês, eu começo a cantar na parada, que não tem nada a ver, tipo, o cara tá tocando só rock. Aí eu meto um Beto Barbosa assim, na cabeça e fala, a galera olha assim. Mãe, graças a muita gente fala isso. Porque fica na cabeça, porque geralmente as viradas que vocês fazem sempre é no pico de uma música, né? Sim. Que o cara vai e bota uma virada. E isso fica muito marcado na cabeça da galera. A galera fala muito do... Cheia de manias, que a gente sempre fala, super banta! Sim. É, sem fim. A galera... Você viu, o cara tá no sambão, no pagode, escutando, aí manda o super banta. Cara, loucura. E o carnaval aí, que você, assim, imagina que de show, pelo estilo de vocês, é mais a pegada de vocês, um carnaval, um pré-carnaval, né? É, sim. Que a gente já tava dois anos aí sem... Tá voltando agora, né? Mas tem força. É o próximo ano. Não, tavam dizendo, eu ouvi um boato que ia ter pré-carnaval no meio do ano aqui. De alguma forma. Até aquele pré-carnaval no começo do ano ali, antes do carnaval, que tinha uns bloquinhos e tal, tão estudando fazer, tentando acordar, fazer pra ter no meio do ano. Tomara que seja... Tipo um pré-fortal. Sim, sim. Tem o fortal no final de julho, né? Tipo em julho, né? Vai ter esse... Vai ter o fortal. E eu tava ouvindo de quem produz, né? Esses bloquinhos, esse boato, dizendo, ó, parece que vão organizar, vão deixar organizar, não sei. E aí é bom que você... É o circuito de vocês, né? Ah, podiam fazer em agosto, né? Que é o mês em fraco. O mês em fraco pra o estilo de vocês ou pro geral? Eu acho que é pra geral. Da música, eu acho que é pra geral. E também porque junho já tá cheio de casamento. Junho e julho, macho, vai ser evento privado até umas horas. Esse é o melhor pra vocês, né? Não, é. Tô falando financeiramente, geralmente é o melhor, né? Financeiramente é. Porque às vezes é até menos, vocês tocam mais? De duração, tô falando? Às vezes a gente toca mais. Não, de duração a gente toca mais. É, a gente toca mais porque assim, a gente tem dois formatos. De duas e de três horas. Mas assim, de três horas a gente nem vende pra show aberto. Pra galera, porque é tempo demais, entendeu? Sim. Mas, pô, evento social... É porque lá você chama a galera pra dançar, a noiva vem, aí em cima do palco... E às vezes dentro da grade mesmo do evento, a galera tem a necessidade que seja três horas, aí a gente oferece o produto, assim, mas... Mas o nosso melhor produto é duas horas. É, duas horas é... Perfeito. Pra gente... Vocês conseguem achar o melhor de vocês. Exato, exato. Nesses casamentos aí já aconteceu uma loucura aí, com as meninas jogando calcinha... Mano, casamento... Tirou o vestido aí. Tirado, já teve o contrário do cara da garrafa. Que foi tipo assim... É, fui pra reunião. Reunião era aniversário de tantos anos da mulher lá. Aí, inclusive na reunião tava a galera transnacionais também que tocaram antes da gente. Aí tava lá na reunião e era um dia que tava só eu, mano. Eu não sou o cara das reuniões. Sou péssimo nisso. Aí eu tava lá, né, de boa. Aí acabou a reunião e a noiva... A noiva. A aniversariante chamou a gente lá. Pessoal, só o seguinte. Eu não quero que toque chiclete com banana. Mas meu mundo acabou nessa hora. Por quê? Vocês tocam as cinco, né? Hoje em dia a gente ainda toca bastante. Acho que chiclete com banana tem mais no nosso show. Naquela época, então, que é um repertório bem menos atualizado que é hoje. Aí eu pensei, acabou. Não lembro se era três horas, mas pro meu desespero talvez fosse. Porque ela não tira só uma música chiclete. Tira uma variação que vem junto com a do chiclete. Não, tira um monte de mistura. Tira um monte de mistura. Aí eu fiquei branco, né? Aí o Jolson olhando pra mim e vendo aquele oceano de tristeza. Aí ele olhou pra mim assim. Aí ele olhou pra ela aí. Não, mas os meninos eles misturam e tal. Ele foi pra ela defensiva. Mas ela conhecia a banda? Exatamente, eu não sei. Não sei como é que foi. Foi querer contratar você. Mas eu também não ia perguntar pra ela. Claro, né? É. Aí beleza. Aí eu... É, galera. Não, besteira. Não precisa. Mistura, pô. Misturinha só. Vamos lá. Terceira música do show. Era... A gente toca... A gente ia tocar aquela do Raimundos. Ai só eu sei. A gente mistura só com aquela parte do beleza é festa. Beleza. É festa. Me liga, Superbanda. Então canta essa frase do Chiclete. É só isso que a gente faz. Show, vamos lá. E começa assim a música, com o Chiclete. Começou. Não deu outra. Eu só vi ela vindo. Aí eu já fui lá pra trás. Aí só eu vou pra umação. A galera vai falar alguma coisa no palco. O Pedro se tira logo. Vai lá. É com ele. Ele é o... Aí eu... Aí a mulher chegou pra mim. Isso no meio do show. No meio do show. Terceira música. E assim, como ele disse, era só um trechinho de Chiclete com banana que tinha. Já ia imediar pra outra música. Ela chegou. Vem aqui. Botou a mãozinha assim. Opa, liga. Eu não disse que não era pra tocar Chiclete com banana. A gente, acho que isso foi a única vez que aconteceu isso. A gente parou a música na hora. A gente parou a música na hora. Essa mulher tem um trauma com o Chiclete. Rapaz. Rapaz. Ela pegou o marido fazendo negócio e escutando o Chiclete com banana. O que a gente ficou pensando foi isso. Porque assim, você não gostar, você atura minimamente, né? Agora foi um negócio muito abrupto. E outra coisa, ela pareceu ter entendido a justificativa do Jolson quando ele defendeu a gente, entendeu? Ela, tipo, ele, não, mas eles misturam, eles misturam e tal. Ah, ela, ah não, tá, não sei o que. Aí, opa, deu certo. Deu certo, mas foi desse jeito. Eu não disse que não era pra nunca ficar. É teste pra cardíaco. Tipo, banana, né? Porque acontece muito isso. Acontece muito a galera contratar. Muito, sem conhecer, não. Mas, às vezes, nunca foi ao show, entendeu? É. No começo, a gente só tocava em casamento de conhecidos. Aí a gente começou a ficar... E, geralmente, banda de casamento é aquela banda que toca tudo também, né? É. E, misturada, né? Pois é. A partir do momento que a gente deixou de tocar só em casamento de conhecidos, que a gente ficou um pouco conhecido dentro desse mercado, a galera começou a indicar a gente, cerimonialista, outros casais. E a gente chega em casais que nunca viram e acha que a gente é uma banda baile que a gente vai passar uma planilha em Excel em branco e eles vão fazer o repertório lá pra gente. Não é isso? É. E, às vezes, as direções não dá pra gente acreditar 100%, entendeu? Tipo, teve um casamento recentemente que a noiva pediu pra... Ela pediu assim, ó, diminui o bloco funk e aumenta o bloco forró das antigas. Aí eu... Beleza. Beleza. Mas isso vocês conseguem... Não, né? Isso tava. E era um show de duas horas. Dentro de duas horas, dá pra gente fazer essas manobras. Aí a gente chegou lá... Aí o público tava curtindo e tal... Aí teve uma hora que a gente tocou no meio do show um axé. E aí a galera foi a loucura absoluta. Aí, opa... Então vou seguir aqui. Vou seguindo. Axé, 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 axé. Axé até o final. Perfeito. O show foi perfeito. Beleza. Aí a cerimonialista veio falar com a gente depois e falou... Gente, vocês detonaram muito, não sei o quê. Incrível. É... A outra banda anterior tocou muito forró das antigas. Eles não entenderam direito que tinha muita gente de fora. Porque tinha uma galera de fora lá. Sim. E ficou muito uma coisa muito regional e tal. Aí eu... Putz, ainda bem que eu não segui o... É... O pedido. O pedido da noiva era... Toca muito forró das antigas. A primeira banda tocou forró das antigas. Pois é. Pois é. Agora tem muito isso também. Teve outra noiva que chegou... Meninos, a gente conhece a banda, adora. Mas, por favor, não toca nenhum piseiro. A galera lá não conhece. Não conhece. Vocês vão... Tocar. Vai ficar todo mundo se entreolhando. A nossa galera não conhece muito, não. Aí cheguei pro Pedro. Pedro, eu conheço a galera. Vamos na nossa. Vamos na nossa. Vai dar bom. Achei que tocou os piseiros. Até ela tava dançando e cantando, tá ligado? E foi ótimo. Elogiou depois, porque podia dar ruim, né? Nessa que tu falou da galera pagar, teve também um... Um senhor que... Pai do noivo. Na semana do casamento, ele chegou e falou assim... Alô, Pedro? É o outro Pedro que é o que trata com... É o Pedro. É o fascista. É... Ah, é o seguinte. Eu queria falar com vocês sobre repertório. É que... Assim, a festa vai ser 80% velho e 20% novo. Já jogou a real. É. Queria saber se vocês conseguem fazer alguma coisa. Tocar umas músicas antigas. Um Lulo Santos. Ah, o Pedro explicou. Não, ainda teve uma celebre frase que ele falou assim... Não, porque fim de semana passada a gente tava no casamento que vocês tocaram. Porque isso foi a mulher dele. Ele passou o telefone pra mulher também falar. É. Fim de semana passada a gente tava no casamento que vocês tocaram. E assim, se vocês tocaram aquele repertório lá no casamento da minha filha... Acabou a festa. Desse jeito. Acabou a festa. Ah, o Pedro... Não, rapaz, não fala isso não. Pelo amor de Deus. Acabou. É que nem o... Tem um amigo meu, o Will, da banda Singular, né? Sim. Ele, dependendo do público lá, ele mete um rockzão mais pesado. Se tá na praia, ele mete um repertório mais de reggae. Ele vai conforme o público, né? Sim, sim. Vocês também têm essa maleabilidade, né? Total. É, pois é. Tem, o negócio é que às vezes a gente é preso nas misturas, né? Sim. Às vezes tem uma mistura que é um rocaço, mas pra gente chegar no rocaço, a gente tem que tocar o axé. Sim, sim. E esse casamento que a gente falou foi um sucesso absoluto, os velhos tavam tudo lá atrás e tal. Vocês são os reis do casamento hoje em dia aqui no Ceará, né? A parqueria. Cara, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, uma galera mandou umas perguntas lá que eu vou ter que fazer aqui. Bora. Vamos ver o que tem aqui. Acho que até bati um print, mas vamos lá. Prepara para o constrangimento. É. Deixa eu ver aqui. Tem algumas, tem várias, mas eu vou fazer só algumas aqui, né? Ó, tem a Dani, Dani Pinheiro perguntou, Maresia de Raquel Reis teria chance de entrar no repertório? Eu confesso que eu nem conheço. É, eu também conheço. Vamos ver. Tu conhece? A música estando feita, tem chance. Essa é o que eu queria falar isso para a Dani. A Amanda perguntou de onde veio a ideia da banda, a gente meio que já falou, né? É, falando. Com isso. Tem uma outra aqui também. Vai ter mais música autoral? Até vi que vocês recentemente, vocês gravaram a primeira música autoral? Foi. Foi. Foi um single, né? Foi, foi. Foi na pandemia que a gente estava sem muita coisa para fazer, a gente não ia fazer live tão cedo. Aí a gente, ah, mas vamos, a gente tirou da gaveta e... Vamos lançar uma aqui, mas... Só soltou para o mundo, assim, sabe? Eu vi que ela pega ela mais lentinha, mais... É, pois é. Ou depois ela dá uma mexida. Ela é um funk arrastado. Um funkzinho... Sim. Um funkzinho gostoso. É. Aí depois, a gente tem até outras na gaveta, mas a gente está querendo primeiro de tudo dar um jeito de botar as misturas na internet, né? Porque é o que a gente faz hoje em dia e não tem... Pois é, mas aí que eu pergunto. Vocês, como é as misturas, mas aí mexe o direito autoral das outras bandas, né? É, por isso que a gente não botou ainda. A gente está pesquisando aí como é que a gente vai fazer isso. Por isso que até acho que uma vez eu perguntei vocês lá no direct de vocês para botar... Ah, bota uma playlist de vocês no Spotify, mas não podia também por causa disso, né? Exato. E aí tem que entrar em contato com cada banda, como é? Pelo que eu estudei, óbvio que tem esse caminho, mas... Às vezes a distribuidora já dá umas garantias, assim. Se você fechar com a distribuidora, ela... Não, isso aqui pode passar, isso aqui não pode passar. E tem também a questão, às vezes, de repasse automático. Se você botar o autor lá na distribuidora. Aí, quando a pessoa dá o play, já vai automaticamente para o autor, entendeu? Legal. No Spotify, no YouTube dá para... E outra coisa, no YouTube, por exemplo, acho que se a gente escolher não monetizar só, já pode ficar lá, entendeu? Depende. Tem uma voz e violão tocando Chico Buarque no dia seguinte e deletaram. Porque estava monetizado. É mesmo? Não estava monetizado, não. Pois é, a gente... Uma vez eu quase que tomei um strike aqui também, a gente é... Cuidado com o negócio de música, né? E tal. Então ele... O Eduardo aqui se liga, coloca às vezes um pouquinho. Tipo, três segundos, né? Aí ele... Ele dá uma distorção na voz também, para o YouTube não reconhecer e tal. Então tem que fazer. É um algoritmo, né? Essa parada de strike, mas tem show de vocês no YouTube. Tem. Um show ao vivo. Tem. Da banda. Sim. Ali não tem problema, porque é um show ao vivo, né? Que nem vocês que organizaram, por exemplo, um show do Rio Mar, por exemplo. Exato. Mas tem outros também, não? Acho que eu vi alguma coisa. Tem, tem alguns vídeos que a gente contratou para gravar mesmo. Tem vídeo em casamento, tem vídeo no Rio Mar, tem... Deixa eu ver aqui as outras... Mas assim, só respondendo. A ideia é que vai ter mais música autoral, mas no momento a gente está pensando mais nessa questão de gravação, das misturas e botar na internet. E nessa mesma pegada das misturas, né? O autoral seria? Misturar um rock com funk, um brega com não sei o quê? Eu acho que é sem amarras. Sem amarras. Se der na cuca que a gente vai misturar o funk com o forró, a gente vai misturar o funk com o forró. Beleza. Tem uma pergunta aqui para o Marcelo. Marcelo, você deixou o metal de lado? Cara, porque como eu te disse, eu era do rock preto do cão, né? Quando eu era adolescente. Eu era daqueles que se eu escutasse uma swingueira, eu me dava dor de cabeça. Mas para hoje em dia, eu toco uma swingueira gostando tanto. É bom, né? Tanto, meu amigo. É bom demais. Acho que trabalhar com música me levou a isso, assim. A entender que é isso mesmo. Toda mistura será exaltada. A gente está aqui é para se divertir independente com o que seja. E a gente também... Tudo que a gente toca, a gente gosta, entendeu? A gente não toca nada para fazer piada ou... Beleza. Exato. Tem isso, assim. A gente toca o que a gente gosta. Então, se eu estou tocando uma chá e uma swingueira, eu gosto de uma chá e uma swingueira. Está no momento, né? Viver no momento. Tem uma pergunta aqui da Zaira. Ela perguntou qual foi o momento mais marcante da carreira de vocês. Acho que é um show, né? Show do Aterro, que tem aquele vídeo ali que a gente viu. Foi o que? Ele revejou? Não, ali foi pré-carnaval de 2019. Pré-carnaval. Pois é, na verdade foram dois. Os dois, para mim, estão iguais, no meu coração. 2019, 2020. Ele está colocando na tela aí. Na Aterro, um públicozão grande para caramba. E a galera pirando. A galera gostou muito. Até porque a galera já conhecia também a banda, né? Pois é. Foi no começo, começo da banda. Para mim, tem outro momento que foi muito marcante também. Foi o nosso primeiro show lá no Rio Mar. Ah, sim. Uma multidão. Foi um estacionamento ali. Foi uma multidão de gente. Foi lindo aquilo ali. Cara, duas sensações que eu acho que eu nunca vou ter. Que é, tipo, você joga do futebol e alguém grita teu nome. 60 mil pessoas na hora do gol. E também um artista no palco. O cara gritando tua música que você criou. Então, cantando com vocês. É incrível. É incrível. É incrível. É incrível. Deixa eu ver aqui. Quais sons que a banda tinham no início da carreira? Já conseguiram concretizar? Eu lembro que eu e o Pedro, em 2014, a gente estava num pré-carnaval. A gente estava assistindo o Transacionais tocar, né? Aí a gente... Acho que era o Mercado dos Peões, era? Era. Acho que eles estavam tocando no Mercado dos Peões. Aí eu e o Pedro, assim, a gente olhando. Achapeçou onde a gente toca aí? Do nada. E hoje em dia a gente toca no Mercado dos Peões, no Atego. É, viraram parceiro amigo, né? Junto com o Transacionais. Acho que dois anos depois a gente estava tocando lá. Tocando junto com a galera. E esse vídeo aí que tu botou foi massa porque já botaram ele na ESPN, mano. Ah, ESPN é ótimo, né? Era um programa, não sei se você liga desse programa, Futebol no Mundo. Sim. Que a galera botava músicas. Misturado. E aí... Não, a galera botava músicas. E aí o texto era meio engraçadinho. Aí vinha atrás da música. Fazia o link. Aí, mas é incrível porque é esse vídeo. Aí. Super Banda rolando pra gente falar da Super Liga da Ucrânia. Não sei o que. Super Copa. Aí só. Aí tem um flame maravilhoso. É porque tinha o Super, né? Que é esse vídeo com a cara do Mauro César na frente, entendeu? Um mashup bom, né? Incrível. E assim, do nada. Até hoje a gente não sabe como é que o cara achou um vídeo da Super Banda e botou lá. Do nada. O cara na ESPN e a gente rolando, mano. Galera, tamo chegando perto aqui do fim. E eu vou ter que convidar vocês de novo pra gente falar de outras coisas. Bora. Bora. Vamos falar de vida, de política, de tudo que foi. Hoje a gente ficou só na música que já foi muito bom. Só não. Muito bom. Mas vamos colocar as redes sociais dele aí. Vai. Tem o Instagram da banda, né? Super Banda Oficial. Tudo junto, sem acento e sem cedilha. Super Banda Oficial. E aí tem lá todos os contatos da banda, né? Tem um link lá. Que é link. Tem um contato da banda. E aí os dois Instagrams deles, né? O do Marcelo, o do Pedrão Primeiro, o Pedrão Fialho. Exatamente. E do Marcelo. O Marcelo ou Góis. Ah, não. O Marcelo Góis. O Marcelo Góis. O Marcelo Góis. É porque o meu é Pedra ou Fialho. O Fialho. Por esse aciocínio, né? Galera, siga esses caras na rede social. O som dos caras é bacana demais. Energia contagiante da porra. Você realmente sai do show deles realmente energizado. É isso que eu falo pra vocês. Que essa questão de toda mistura será exaltada. Realmente é um lema de vida que vocês seguem. Total. Tanto na banda, mas como na vida, né? Na vida. E eu queria que vocês mandassem um recado pra essa galera que tá seguindo o sonho de ser músico, de ter banda. E muita galera disse que, pô, isso aí não vai pra frente, vai trabalhar e tal. Eu acho que vocês já escutaram muito isso. Mas essa galera que tá batalhando pra ter sua banda, pra fazer seu sonho, manda um recado aí pra galera que quer seguir o seu sonho. Rapaz, assim, como a gente já disse, quase todo mundo na banda tem outro ofício. E hoje em dia, por incrível que pareça, eu nunca pensei que na minha vida eu fosse ser psicólogo e que minha fonte de renda principal ia ser da música. Tem publicitário, tem psicólogo, tem outro psicólogo, tem cientista social. Então, assim, galera, funciona. Funciona, é difícil pra caramba, é difícil pra caramba, mas funciona. Funciona. E ouçam tudo. Isso. Ouçam tudo. Sem preconceito com nada. Isso. Show de bola. Manda aí um Me Liga Super Banda aí pra gente finalizar. Me Liga! Bum! Boa demais, hein? Cara, obrigado demais pelo tempo de vocês. Foi eu querer convidar vocês faz tempo. A gente com certeza vai fazer outro episódio aí do Papo na Boa pra falar de outras coisas. Obrigadão, sou fãzão mesmo de vocês. Com certeza quando eu casar, vocês vão estar no meu casamento. Sem pedidos estranhos, hein? Sem pedidos estranhos no Boa PIA. Mas valeu, valeu, obrigado. E contrata pra duas horas, por favor. Duas horas, né? Duas horas e mais caro, né? Galera, esse foi mais um Papo na Boa. Siga esses caras na rede social, a energia contagiante desses caras. E onde tiver show, eu vou estar seguindo aí. Valeu. Esse foi mais um Papo na Boa. Tamo juntos e até a próxima. Cheiro! Valeu! Show!